Quando a gente fala de aumentar a qualidade do foco, da atenção, da concentração, ter mais produtividade de um modo geral, conseguir ser mais produtivo, a gente tem algumas informações já que são de senso comum. Então assim, já é de senso comum, por exemplo, que consumir pouca quantidade de álcool ajuda a manter a performance cognitiva. Também já é de senso comum que dormir bem ajuda a manter a qualidade do foco. Já é de senso comum que praticar atividade física regularmente, se alimentar bem, enfim, são alguns elementos, alguns cuidados que você pode ter para aumentar o foco. Então tudo isso já é bem disseminado. Mas existem algumas especificidades um pouco menos óbvias que ajudam você também a ter um aumento do foco e da performance cognitiva. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você cinco passos essenciais não tão óbvios para você melhorar a qualidade do seu foco, da atenção e da produtividade. Então se você tem interesse por esse tema, te convido a se inscrever aqui no meu canal e ficar comigo até o final para entender quais são os cinco elementos essenciais para você melhorar a sua performance cognitiva e a qualidade do seu foco. O primeiro passo essencial é você monitorar os níveis de estresse e tédio. Então por um lado, se você estiver muito estressado tentando realizar uma tarefa, provavelmente você vai ter dificuldade para se concentrar nessa tarefa. E da mesma forma, se você estiver completamente entediado, se aquela tarefa não gera nenhum grau de entusiasmo, nenhum grau de motivação, você também vai ter muita dificuldade para ter foco nela. Você provavelmente vai encontrar outros elementos que vão distrair, que vão roubar a sua atenção. Então o que você tem que fazer? Se por um lado você estiver muito estressado, a gente recomenda algumas atividades relaxantes, como por exemplo, uma caminhada leve, ouvindo uma música que você gosta, um podcast, alguma coisa em contato com a natureza. Para quem tem experiência com técnicas de relaxamento, respiração diafragmática, meditação, enfim, tudo isso pode auxiliar. E se você estiver entediado, é importante se perguntar primeiro se essa tarefa é realmente importante para você e caso perceba que ela é importante, você lembrar, escrever assim mesmo, uma forma de compromisso de por que essa tarefa é importante, se conectar com o propósito da tarefa. Então quando a gente lembra que a tarefa que a gente está realizando não só é importante, como ela tem um propósito maior, ela tem uma finalidade maior em relação a objetivos da nossa vida, é muito provável que a gente consiga vencer um pouco desse tédio inicial. Mas isso já nos lembra, então, a segunda causa de perda do foco e da atenção e o segundo elemento que eu quero compartilhar, que é justamente você avaliar quais tarefas realmente importam na sua rotina. Assim, uma das causas que faz a gente ficar com a atenção dispersa, ficar com dificuldade para focar, para manter a atenção sustentada na tarefa, para ser produtivo efetivamente, é o pensamento constantemente se questionando se aquela tarefa de fato é importante, por que ela é importante e se ela seria de fato a mais importante naquele momento. Isso porque quando a gente faz uma tarefa que até pode ser importante, mas deixa de fazer aquela que seria realmente essencial, aquela mais importante, a gente termina o dia com a sensação de fracasso, de frustração, de insatisfação. E o cérebro tenta evitar essa sensação ao máximo, de tal modo que o cérebro prefere economizar energia, te induzindo a não fazer nada, do que a experiência de gastar energia, tempo, dedicação, fazendo várias tarefas, mas deixando de fazer a mais importante. Então, essa é uma causa da procrastinação, inclusive. Então, a segunda coisa que você deve prestar atenção para aumentar a qualidade do foco e da atenção é a sua capacidade de ter discernimento sobre o que realmente importa. A recomendação é você listar tudo o que você tem de pendência, quais são as tarefas que são mais importantes e por que elas são importantes, por quais objetivos, e aí usar aquela famosa pergunta de foco, que é uma estratégia que eu já compartilhei aqui em outros vídeos, inclusive. Simplesmente tentar se responder. Qual é a única coisa que eu poderia fazer hoje, eu poderia fazer agora, nesse instante, cujo resultado é tão relevante que vai tornar todo o resto desnecessário? Então, a resposta a essa pergunta, ela nos dá uma clareza daquilo que realmente importa. E quando você sabe que está fazendo aquilo que realmente importa, você tem uma chance maior de ter um aumento do foco e da capacidade de concentração nessa tarefa. A terceira coisa que você pode fazer é tornar o ambiente mais propício à produtividade, tornar o ambiente livre de distrações, tornar um ambiente agradável, um ambiente acolhedor. Isso envolve não só pequenas mudanças como exposição à luz natural, como organização de objetos, como distribuição dos elementos que compõem o seu ambiente, como também se proteger de ruídos, ter um ambiente que seja organizado, que seja agradável, até esteticamente, mas um ambiente que seja produtivo, que seja funcional. Um ambiente caótico, um ambiente desorganizado, um ambiente desconfortável, que você não sente à vontade, não fica relaxado, não fica confortável para realizar as tarefas, obviamente ele aumenta o risco da dispersão. Então, ele deixa você menos focado, menos atento e com menos motivação para realizar a tarefa. Esse é um terceiro elemento que contribui, então, para que você fique dividindo a atenção entre aquilo que você tenta fazer, aquilo que deveria ser importante, e outras coisas para diminuir o desconforto, outros estímulos para diminuir o desconforto desses elementos caóticos no ambiente. Então, a terceira coisa que você tem que fazer, se você realmente quer ter hiperfoco, quer ter um foco que aumente a sua performance cognitiva, é tornar o ambiente menos caótico e mais acolhedor para você. A quarta coisa é você antecipar e tentar prevenir um número importante de distrações. Em alguns casos, em alguns ambientes, a gente não tem controle absoluto de distrações. Então, se você trabalha em um ambiente rodeado de mais pessoas, ou trabalha na sua casa, por exemplo, mas mora com mais pessoas, você não tem controle absoluto sobre isso. Eventualmente, você pode estar tentando focar em uma tarefa e alguém solicita a sua atenção. Então, a gente deve criar estratégias para reduzir ao máximo que isso aconteça. Uma forma de fazer isso, por exemplo, se você mora com alguém, é avisar a pessoa com muita clareza antes. Olha, por mais que você queira falar comigo sobre determinado assunto, eu sei que a gente tem coisas importantes para falar e tudo, mas agora, nas próximas duas horas, eu preciso muito me concentrar nessa tarefa. Então, eu conto com a sua colaboração para deixar qualquer demanda que surja, que você tente esperar pelo menos duas horas para me falar, porque eu preciso participar de uma reunião, eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso ter foco nas próximas duas horas. Essa é uma forma de você antecipar e prevenir distrações. O mesmo vale para redes sociais, então, você vai tentar realizar uma tarefa que exige foco, é óbvio que não é producente que as pessoas tenham acesso a você através de redes sociais. Então, fique longe de celular ou deixe o celular no modo avião, bloqueia notificações, enfim, para que as pessoas não consigam roubar a sua atenção naquele momento. E outras distrações também. A gente fala de distrações de um modo mais amplo, mas pequenas coisas já podem servir de distração. Além desses que eu falei anteriormente no item do ambiente, quanto mais caótico tiver o ambiente, quanto menos organizado, mais distrações ele oferece, mas também distrações gerais, internas mesmo. Como, por exemplo, se você estiver muito cansado, a sensação física e fisiológica do cansaço, ela serve como uma distração. Se você estiver com fome, a sensação fisiológica de fome, ela vai constantemente ficar dividindo a sua atenção, porque, óbvio, instintivamente o nosso cérebro prefere obter mais energia do que realizar uma tarefa que não é intuitiva, né, biologicamente. Então, tudo que você puder prevenir, assim, de questões fisiológicas, sede, fome, cansaço, sonolência, enfim, vai te ajudar a manter o foco. Isso nos lembra também já da quinta característica, que é o quinto elemento que eu quero compartilhar, que é a gente monitorar pensamentos de preocupação. Veja, se nós temos, por um lado, distrações que são externas e distrações que são muitas vezes incontroláveis, né, que outras pessoas nos proporcionam, que pessoas que tentam vir até nós, as pessoas que demandam a nossa atenção, e isso configura uma série de distrações, nós temos aquelas distrações internas, aqueles pensamentos que são quase obsessivos, né, que são intrusivos, assim. Aqueles pensamentos que roubam a nossa atenção, que invadem o nosso pensamento, e acabam impedindo ou dificultando a nossa capacidade de concentração. Quando a gente tem uma preocupação muito grande, seja com saúde, com questões financeiras, um conflito com alguém que a gente não resolveu, uma pessoa que a gente precisa colocar um limite, alguma pendência importante, assim, ou até alguma pendência no trabalho mesmo, é muito provável que isso fique roubando a nossa atenção. E tem uma coisa que a gente não pode esquecer, é que o nosso cérebro, ele é muito bom para produzir ideias e soluções, mas ele não deve ser usado para ficar armazenando aleatoriamente ideias e soluções. Ou seja, sempre que o nosso cérebro usa, né, através de raciocínio lógico, produz, melhor dizendo, através do raciocínio lógico, uma solução para um problema, para um conflito, ou ele lembra de algo, é importante que a gente reduza essa carga energética do cérebro armazenando essas informações no ambiente externo. Então, todos os conflitos que nós temos, é interessante a gente listar. pegar um papel, uma caneta e escrever, um por um, assim, quais pendências eu tenho com pessoas que eu ainda não resolvi? Quais compromissos eu já tracei comigo que eu não comecei a executar ainda? Ou quais compromissos eu iniciei, mas não consegui concluir? Quais mudanças na minha vida pessoal, nos meus hábitos, no meu estilo de vida, eu acho que fariam bem para mim? Isso pode não parecer muito claro no primeiro momento, mas é muito provável que se você tem muitos conflitos nesse sentido, seja de conflitos com pessoas, seja compromissos que você traçou consigo próprio e não conseguiu concluir, é muito provável que isso frequentemente volte ao seu pensamento. se você tem várias pendências nesse sentido e você não armazenou elas em um ambiente externo, criando uma meta específica e um compromisso para executá-las, é muito provável que o seu cérebro crie formas de te lembrar constantemente, porque ele acha aquela informação importante. de tal forma que se você tenta se concentrar em algo, tenta focar em algo, e existem vários conflitos como esses armazenados na sua memória de trabalho, é muito provável que a sua performance cognitiva esteja comprometida. Então, a quinta forma de você aumentar a performance cognitiva, desenvolver hiperfoco, é você se libertar dos pensamentos de preocupação e lembranças de conflitos e pendências. E você faz isso armazenando isso em papel e deixando isso muito acessível, de modo que o seu cérebro entende que ele não precisa gastar energia, lembrando dessas pendências, e você tem tempo e energia disponíveis para fazer aquilo que realmente importa. Essas são, então, cinco estratégias para você desenvolver hiperfoco. Recomendo que você tente aplicá-las e qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu compartilho mais orientações. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.